Uma força-tarefa entre os Ministérios da Educação, da Justiça, CGU e Polícia Federal vai intensificar o combate às fraudes e desvios de dinheiro público na educação. Apenas no ano passado foram mais de 450 milhões de reais desviados. Vamos saber os detalhes agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Os ministros da Educação, Aloysio Mercadante, da Justiça, Eduardo Cardoso, e o ministro interino da Controladoria-Geral da União anunciaram a criação de uma força-tarefa para combater os desvios e a má gestão dos recursos públicos da educação, principalmente nas áreas de alimentação e transporte. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a ideia é construir um sistema de gestão e prevenção mais eficiente. Por exemplo, ônibus escolar. Como é que era o procedimento anterior? Antes de repassar o recurso, a prefeitura comprava um ônibus. Ela fazia uma licitação, alguma compra, etc. O que é que nós verificamos, por exemplo, naquele episódio das ambulâncias? Superfaturamento, desvio, quadrilhas, operando, etc. Fizemos um pregão nacional, o ônibus é certificado pelo Inmetro, totalmente qualificado, a compra, portanto, é transparente, todas as montadoras participam de um único pregão, os preços são muito mais eficientes. Hoje nós entregamos o ônibus, não tem possibilidade de fraude. Então, esse trabalho de inteligência ajudará a nós repensarmos os procedimentos. Em quase todas as áreas, os recursos hoje estão muito bem aplicados, preservados e mais eficientes. O que é que nós estamos identificando? Aonde nós repassamos o recurso? Não entregamos o produto, que é o caso da merenda, e é impossível ser de outra forma, é onde está tendo mais fraude, é o volume de recursos significativo. E o secretário Eduardo Deschamps, com razão, falava, nós não tivemos reajuste na merenda, por isso temos limitações orçamentárias, por isso que a eficiência da gestão, o controle, tem que ser muito rigoroso, senão a criança que não vai comer o que ela precisa. Segundo a Controladoria Geral da União, de 2013 até o ano passado, foram realizadas quase 200 operações. Só no ano passado, foram identificados 452 milhões de reais desviados nas cinco principais operações. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, disse que a Força-Tarefa vai mobilizar mais pessoas e ampliar essas operações. O que nós estamos fazendo agora é dizer claramente, estamos criando uma Força-Tarefa. Ou seja, se aquilo que já estamos fazendo, já encerraram 200 operações, nós vamos aumentar o patamar da nossa ação. Nós vamos ampliar as nossas investigações. As nossas áreas de inteligência darão ainda maior atenção a isso, para que novas operações sejam desencadeadas, para que novos inquéritos sejam abertos. E nisso há um duplo recado muito importante. Primeiro, um recado à sociedade brasileira. O Estado brasileiro age para combater a impunidade no desvio de recursos públicos. E um recado a quem ainda acha que pode continuar se locupletando do desvio de dinheiro de merenda escolar, de transporte escolar. Prepare-se, serão pegos.